E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal AtivaSoloHD pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal AtivaSoloHD e deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs, os MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal AtivaSoloHD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Bora lá reagir às batalhas. Chega de enrolação, bora lá. E deixa o like, rapaziada. Só bora. Mano. 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 foi meio lentão, mas vai vendo como é que no freestyle agora você no treme, eu não sou Homem-Aranha tranquilo, mas eu conheço a Mary Jane Cara, 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 cara O bravo O mandou doce Tá suave você conhece a Mary Jane, só que você tá contra as paredes, de tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do duende verde Olha o moleque do céu É, é uma disciplina, o grado vem te jogar pra cima, eu tô tipo o Dr. Rocktopos, não tem oito braço, eu tenho oito rima Vai vendo como é que agora aqui no improvisado, você tem oito braço, mas só que tá os oito braço enrolado Boa, boa, boa É, 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 é cara do duende verde não, meu mano, você é o idiota, eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom, e tá geral o Venom cê tomando a derrota Eles pensam muito sobre o que falar, sobre como puxar o grito, como se porta-ni Nesse momento, mano, como MC, eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor dos frasques oprimidos Tá ligado, mano, é bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos, quantas vidas dessa tem perdido Quanto chega aqui dentro da roda, acha que é foda Cita várias letras de outras músicas, eu faço minha rima, ela é na hora Mesmo não sendo a mais da hora, a parceira é única Sabe qual que é que... Boa, boa, boa Eu penso bem diferente a fora da caixa O beat bat, mano, às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada, mas esse também é o depoimento Refrecante e igualmentos, quebrando o tabu e argumentos e seus pensamentos Ae, eu me vou fazer assim, daquele jeito Cê tá ligado, meu mano, que você falou que você é único Né, rimar em literatura, quebrar seu armamento único O ZED é assim, eu quebro esse cara de improvisação Sou a sessão, alterando o flow, fazendo a equação Eu sou o X da questão e combustão Elevação, meu irmão, tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar e gritar Tem que ter informação e verbo pra trocar Eu tenho... Boa, 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 boa Eu tenho muito verso, muito argumento, muito pensamento Igual o que você diz quebrar Meu parceiro, desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar Massou, mano, massou Massou, mano, massou muito, mano Abreu é muito boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa E aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no Alambrado Vai tomar no seu cu Você doce pro São Paulo Vai tomar no... Ai, caralho, meu irmão, meu irmão, meu irmão Esse dia o JP tava muito esperado, mano A Baçada em geral, meu irmão, meu parceiro Ai, caralho, ai, caralho Ele é que tava insano Rima de três, dois, um, rima É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de libe É que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A bola vai se fuder Como você vai ganhar Mas eu não vou carregar você De novo De novo De novo Ale que insano Quero ouvir 3 2 1 Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro O monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Não 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 Eu não vou babar ovo Eu não vou babar ovo Ô seu imbecil Eu ganho coisa do Orochi Coisa que cê nunca conseguiu Aí família humildemente Agora eu vou rimar Se eu falasse do Leozinho Ele ia começar a chorar Tó falou do Orochi Eu rimo o tempo inteiro Eu vou levar seu corpo Lá pro Rio de Janeiro Ah leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa Porque se levar agora eu me sinto em casa Cê falou do Leozinho Olha só que coisa veia Cê já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia Ah tá vendo? Sem simpatia Agora ele se doeu Vocês viram hipocrisia Então amigo você não deu duro Você levantou no passado e nós manteve no futuro Ah cê manteve no futuro Só que agora né meu mano aqui já tá obscuro Mas esse foi seu erro Aqui é o seu demente Cê morreu no futuro porque esqueceu do presente É eu esqueço do presente mas isso não foi vão É por isso que agora você vai ficar no chão Você tomou uma surra na improvisação Toma JP já pode fechar o caixão Vem 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 Cê tem ninguém gravar despedindo o forte Raaaaaaay Vem ama dando cara doalle Cê tem ninguém nunca faz Cê tem ninguém pata doalle Cê tem ninguém joga doalle Raaaaaaay Vem ama dando cara doalle Vem Garofão Falei! 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 Falei, cara! Falei, cara! Falei, cara! Falei! 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 Não sei o que acontece e eu faço improviso. Acho que o Dr. Estranho errou algum feitiço. Você quer falar de som sem deboche? Que universo é esse que o Johnny está achando que é um horário? Ah! Falei! Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder Se eu ganhei o Orochi ou seu arrontado Que eu não faço com você Ganhou o Orochi? Namorado de Deboche Tá ligado? Seu vacinão Ele ganhou milhão por mês e você faz reação É isso aí E você solta o som e me liga Pedindo o teu reação Mano, Fatality Lendário de Deboche O assunto De novo Playboy Toda vez a mesma rima E a verdade dói Dez anos nem se corre Na moral mudar o toque Não fez porra nenhuma e não cair Não vou matar Não, mano, vai pra puta que o pariu Mó cara de imbecil Não, mano, você tradizou A pior você que tem 10 anos de corre E tem o PRJ à toa Tá ligado nem à toa, pode crer Porque eu fiz alguma coisa Que cê nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que cê não faz Porque cê é Orochi Ah, se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo Eu não sou Orochi, cuzão Eu sou Odi, o pai de todos Amassou, velho Mostra O Jono é muito bom, mano O Jono é muito bom O Jono amassou o Krauk nessa batalha Mano, se inscreva no canal Tivo CD Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 Eu preciso agradecer você de coração Pelo apoio, pelo carinho Hugo, aos 600 mil inscritos E meu slogan é daqui Tamo junto É nóis Falou E aí E aí